Bem amigos do canal Léo Figurinheiro, o canal Diabos e Figurinhas, estamos aqui na final da Copa do Mundo de 2022. A gente vai descobrir quem será o campeão da Copa do Mundo através dos pacotinhos com o ensinamento do nosso amigo aqui, o Sábio do Planeta Misterioso. Hoje na final eu precisei solicitar a presença dele. Não é mesmo Sábio? Só que o Léo Figurinheiro, dessa vez ele me solicitou, como se trata de Copa do Mundo, eu fui convocado, não solicitado, fui convocado. E pela última vez estou retornando no Planeta Terra, porque eu pretendo ficar por aqui. Gostei muito. Top demais, então o Sábio vai ficar aqui, quem sabe no Campeonato Brasileiro do ano que vem, na Copa América, na Eurocopa, ele também não participe da disputa do... Vai participar, né? Você vai estar aqui agora no Brasil pra isso, né? Estou pagando bem, né? O Cachê está bem, compensou, né? Porque eu percebi que a Terra é um lugar maravilhoso pra se viver e se os terráqueos aproveitassem apenas 30% do que o Mestre deu para nós, seria o paraíso como o Mestre prometeu aos terráqueos. E por isso eu vou ficar por aqui. Beleza! 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 Vamos para quem interessa? Vamos para a final dos pacotinhos, vamos saber quem vai ser campeão. Galera, teve gente que falou que ia dar Brasil e México na final, realmente deu, hein? Teve gente, é, você mesmo que está ligado com o que eu estou falando, né? Bom, rapaziada, esta final vai ser o seguinte, ó. 4 pacotinhos serão 1 pacotinho da Copa de 2018, 1 pacotinho Bordeaux, 1 pacotinho branco e 1 pacotinho Sul-Americano no primeiro tempo. Deixar os pacotinhos aqui, a cada pacotinho que a gente for abrir, eu vou mostrar a frente, as costas dele, bonitinho, para vocês verem que não tem maracutai, aqui é nos ziriguidum mesmo. E aqui o segundo tempo, ó, mais pacotinhos aqui. Deixar a Sul-Americana por último. Esses pacotinhos aqui vão ser do primeiro tempo, e quem vai abrir vai ser o sábio misterioso do planeta. É o sábio do planeta misterioso, né? Ó, só para lembrar, jogadores perfilados, vale 1 gol, beleza? A única que vale 2 gols é se sair o escudo, a brilhante. Se sair a brilhante lá no final do museu, vai ter do Brasil, vai ter do México, não vai só vai ter do Brasil, então é uma vantagem, vale 1 ponto também. Todas valem 1 ponto, menos o escudo. O escudo vale 2 pontos, beleza? Primeiro pacotinho, começa o jogo Brasil, estádio lotado aqui, ó. Tem até o Neymar, o Vini Júnior, coloquei o Lozano ali, também o Herreira, para fazer parte aqui do elenco, e vamos lá. Pacotinho de 2018, é o primeiro pacotinho, vai lá sábio, abre o pacotinho e vai mostrando para a galera aos poucos. É isso daqui para eles verem aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, ó, está lacradinho, ó, lacradinho, na frente e atrás, beleza? Abre e sábio, não abaixa, deixa eles vendo aí para ver que não tem maracutaia aqui. E mostra aos poucos, sabe? Aos poucos. Vai lá Brasil! Este teste foi o primeiro que o sábio fez nesta jornada de milhares de anos que o... É o primeiro? Então você não sabe se vai dar certo, não? Primeira vez que você está fazendo isso? Não, mas o que vale é a sabedoria. Vai rasgar a figurinha, sábio. Na próxima vez, vamos fazer uns pacotinhos com mais facilidade para ser... Mostra lá, sábio. Primeiro jogador da Espanha. Irã. Chega mais perto, bem perto. França. México. 1x0 México. Poxa, 1x0 México, cara. E o próximo? Polônia. Então, 1x0 México. Já começou um moiado o negócio aqui, hein? 1x0 deixar aqui em... Poxa, merda. Olha esse grilo, hein? 1x0 México. E na nossa casa aqui. Nossa casa porque estão fazendo isso aqui no Brasil, né? Vou abrir aqui o segundo, ó. Lacrado. Lacradinho. Não tem rasgo, não tem nada. Vou abrir para vocês aqui, ó. Vá. Quem que saiu aí que eu não estou vendo, hein? Não estou vendo. Portugal. Portugal. Austrália. Vocês vão ver primeiro que eu... Não tem. Catar. País de Gales. Irã. País de Gales. Catar. Então, nada. Por enquanto, nada. Vai lá, sabe? Pode rasgar o pacotinho, tá bom, sabe? Ah, tem que mostrar que não está... Rasgou aqui um pouquinho. Ó, está lacrado. Sem rasgo nenhum. Eu tenho dificuldade para abrir, porque a concentração é 100%. Essa foi a... Equador. Bélgica. Espanha. 1x0 México, hein? Esse de trás aqui, ó. E o último. Suíça. Suíça. 1x0 México. Só falta um pacotinho aqui para acabar o segundo, o primeiro tempo. Lacrado. Um violável. Eu vou abrir esse. Para dar uma sorte. Faça sorte para nós. Abrido. Vamos lá. Sérvia. Inglaterra. 1x0 México, hein? Costa Rica. Costa Rica? É, Costa Rica. Irã e Costa Rica. Final de primeiro tempo, 1x0 com o México. Que para nós brasileiros aqui, para você é indiferente, né? Eu também não posso esboçar muito, porque a concentração minha é 100%. Amém. Rapaziada, vocês sabem que quando acaba o primeiro tempo, nós temos o comercial do intervalo. Então, solta o comercial do intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo tempo. Solta o comercial do intervalo. Top demais. Mas vamos agora para o que interessa. Vamos para o segundo tempo, hein? 4 pacotinhos mais 4 pacotinhos. Lembrando que se der empate, se der empate, a gente vai abrir, ó. Tem até uns pacotinhos reserva aqui embaixo. A gente vai abrir pacotinho por pacotinho até sair um jogador de alguma seleção. Saiu um jogador de alguma seleção, aí morreu, acabou a Copa do Mundo, beleza? Mas se chegar nesse ponto, eu explico melhor. Fechou? Vamos lá, então. Primeiro pacotinho, começando o segundo tempo, é Copa do Mundo de 2018, ó. Aqui, lacrado, lacradinho. Eu abri aqui, sabe que demorou esse pacote, sabe que demorou 2 minutos para abrir, porque a concentração dele é 100%. Vamos lá, rapaziada. Quem saiu aqui, ó, foi um jogador do Egito. Egito. Nossa, Cristiano Ronaldson, cara. Olha só. Você conhece ele? Eu já conheço. Cristiano Ronaldo veio prestigiar nosso futebol aqui, nossa final de Copa do Mundo. Carlos Sanches, do Uruguai. Time perfilado de Marrocos. E, nossa senhora, olha, conhece? Esse. O Messi, cara. Messi e Cristiano Ronaldo no mesmo pacotinho, em 2018. Caraca. Sejam bem-vindos aqui a final da Copa do Mundo. Falando no Messi, o Messi será a última Copa do Mundo que ele vai participar. Eu sempre, no meu planeta, eu percebi que esse menino é gente finíssima. Ele merecia uma chance nessa Copa do Mundo. Tá no ar. Tá no ar. Vocês entenderam o que eu quis falar, né? Eu gosto muito dele. É como é a última Copa do Mundo que ilumina esse menino. Vai deitar na Copa, então. Sabe, já falou já, né? Amém. Vamos lá. Mais um pacotinho. Frente, trás. As honras. Estou com dificuldade para abrir os pacotinhos. Porque no meu planeta é tudo diferenciado. Eu não posso falar como que é também. Os Terracos. Ó, temos brilhante aqui, hein? Temos brilhante. Ó, saiu aqui um goleirão aqui da Suíça. Desse lado aqui o Arboleda do Equador, cara. Cara, tá acabando, hein? Tá acabando. Senegal. País de Gales. Coreia. É o escudo da Coreia. Ah, não. É da Arábia. Estou marcando. É Ksá. Arábia Saudita. Rapaziada. 1x0 para o México. Chegamos no meio aí, ó. Os 25 minutos do segundo tempo. O jogo está difícil. O México está travando o jogo para o Brasil, cara. Está complicado. Mais um pacotinho. Eu vou inverter para ver se inverte a sorte aí, ó. Eu vou pegar esse pacotinho do Sul-Americano aqui, ó. Lacradinho. Sem nenhum rasgo. Sem nada. Vou abrir, hein? Ai, ai, ai. Vamos lá. Japão. Temos aqui um escudo de Portugal. Temos aqui atrás mais um do Japão. Rapaziada. Croácia. E Austrália. Estamos no último pacotinho. Se eu tirar agora do Brasil aqui, vocês vão falar que eu sou o Enaldinho, né? Está de brincadeira. Mas vamos lá, ó. Aqui não tem cambalacho. Último pacotinho. Frente. Costa. Por enquanto não sei nenhuma do Brasil, cara. Precisa que uma. Uma só do Brasil. Só uma. Para o Brasil. A gente torce para o Brasil, né? Será que o México, pela primeira vez, vai ser campeão do mundo? Vamos lá. Ó. Tem duas brilhantes aqui, ó. Duas brilhantes. É a hora da virada, hein? Duas brilhantes. Se sair escudo do Brasil, o Brasil vira 2x1 já no final do jogo. Nossa senhora. Olha só quem saiu aqui, cara. Cristiano Ronaldo de novo, cara. Isso daqui é um sinal? Será? Saiu duas vezes o Cristiano Ronaldo na final? Cristiano Ronaldo. É um sinal. É outra gente finíssima. Que que bom. Finíssima gente. É um sinal, hein? Duas vezes o Cristiano Ronaldo. Rapaziada. Vamos lá. Vou tirar aqui, ó. Para vocês já verem o escudo. Eu nem vou ver, hein? Tá. Fala com vibração boa aí. Cristiano. Cristiano. Marreu o escudo aqui. Escudo da Polônia. Tem mais um escudo aqui embaixo, ó. Dá para perceber, ó. Tem mais um escudinho aí embaixo. Escudo da Polônia. Aqui atrás nós temos Cristiano Ronaldo, né? Tem mais três figurinhas para sair do Brasil. Estou me sentindo Reinaldinho aqui. Vamos lá, rapaziada. Brilhante. A brilhante que tinha é essa daqui, ó. Eu vou tirar para vocês agora e eu não vou nem ver, hein? E aí, rapaziada? É essa e mais uma só. Deixa eu ver. País de Gales. E a última figurinha, rapaziada? Se não sair agora, na última figurinha, o México, pela primeira vez, é campeão do mundo. México, campeão do mundo. Vamos lá. A última figurinha da final da Copa do Mundo de pacotinhos 2022. Quem vai sair? E aí? Senegal. Então, o México é o campeão da Copa do Mundo de 2022, de acordo com os pacotinhos, cara. México, Brasil, chegou na final. Jogo duro. Gol aqui do Lozano, cara, que está aqui, ó. Lozano está aqui. Gol dele no começo do jogo e a gente não conseguiu reverter. O México, é isso mesmo? O México tem certas posições que o mestre não pode revelar. Porque eu tenho o meu superior, que é o superior de todo o universo. É ele que vai decidir. E por isso, eu chego, eu posso, esse é o ponto que eu posso chegar. Podemos chegar até aqui. Até aqui. Depois, é o mestre que comanda todo o universo. Ele que vai. Bom, rapaziada, então chegamos no final dessa competição. 13 episódios da final da Copa do Mundo 2022. México, campeão da Copa do Mundo. Não é o que a gente queria, né? Não é o que a gente queria. Queria o Brasil. Mas chegamos longe. Final. Até que enfim, fazia tempo que não chegava numa final, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa temporada de 13 episódios. Foi muito bom estar com vocês. Visualizações a mil aí. E é isso. Muito obrigado, sabe? Pela presença, pela ajuda que você deu. Embora o Brasil não tenha sido campeão, a gente não leva todas, né? Mas o México sagrou-se o campeão aqui. E como falou a Thalia pro Gugu, É nóis, rapaziada. Fiquem em paz e até o próximo vídeo. Fui! Amém. Fui!